Hello galera, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com o Simple Past, tá bom? Então vamos lá, pra que que serve, como usa, suas regras. Então vamos lá. O Simple Past, ele é o famoso passado simples na língua portuguesa, tá? E quando a gente usa o Simple Past? Quando a gente usa o passado simples? Pra indicar ações passadas já concluídas, que já aconteceram, não é? Por exemplo, que nem o Present Perfect, que começa uma ação no passado e que continua no presente, tá? Então vamos lá. Quando usamos, né? Pra reforçar o uso do Simple Past, muitas expressões temporais são utilizadas. Que expressões? Yesterday, que é ontem. The day before yesterday, anteontem. Last night, noite passada. Two times a week, duas semanas atrás, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos. We did not go to school yesterday. Não fomos pra escola ontem. His birthday was the day before yesterday. O aniversário dele foi anteontem. She studied math last night. Ela estudou matemática a noite passada. I traveled to Brazil last year. Eu viajei pro Brasil ano passado. Por que tenho traveled com um L só e com dois L's? Porque com um L só é na grafia americana e dois L's a grafia britânica. Mas significa a mesma coisa que é o verbo viajar. They visited their uncle last month. Eles visitaram o tio deles mês passado, tá? Então tem sempre essas expressões pra mostrar que o assunto foi, a ação foi no passado e já foi concluída. Bom, o que que acontece? Nós temos dois tipos de verbos, né? Os verbos regulares e os verbos irregulares. Aqui eu estou mostrando pra vocês a forma afirmativa, negativa e interrogativa. Depois a gente vai ver os três direitinho. Com um verbo regular, tá? Que é o ED no final. A gente já vai ver essa função, tá? Verbos regulares tem a terminação D, ED e ED. E verbos irregulares é aquela listinha de verbos. Então olha só. O que são verbos irregulares? São os verbos que muitas vezes eles mudam completamente a sua forma. Os regulares que recebem o D, ED e ED e os irregulares que tem aquela lista de verbos. Que às vezes, que nem por exemplo o verbo cut, que ele nem muda. Ele fica cut, cut, cut. Tá? Bom, olha aqui um pouquinho desses verbos irregulares. Que nem por exemplo, o verbo to do, no passado ele fica did. Não vamos pensar muito aqui no participio passado, porque esse é utilizado no past perfect, no present perfect. Nós temos que nos focar mais nessa segunda lista. Então o verbo to do, ele fica did. O verbo it, ele fica ate. O verbo give, gave. Her, heard. Run, ran. Say, said. Speak, spoke. Take, took. Think, fought. Tá? Você viu como eles escrevem muitas vezes completamente diferente do verbo. Pro. Como é que eu faço? Treino. Se você não treina, você não consegue fixar esses verbos na cabecinha. Não tem jeito. E no começo do ano, vocês recebem uma lista de verbos, tá? É aquela listinha em que vocês têm que focar. Os verbos regulares. Então quais são as regras de ortografia? Verbos terminados em E. Eu só acrescento D no final. Então, love. Loved. Lie. Lied. Arrived. Arrived. Like. Liked. Aos verbos que são monossilábicos. Ou que a sílaba tônica é a última. E ele é terminado em consoante e vogal consoante. Eu dobro a última letra. Então, stop. Stop it. Control. Controlled. Com dois L's. Dois P's. Plan. Planned. Com dois N's. Prefer. Preferred. Com dois R's. Verbos terminados em Y. E antes dele, consoante. Eu tiro o Y e coloco o I-E-D. Study. Study it. Tiro o Y e E-D. Worry. Worried. Cry. Cried. Try. Tried. O pro. E verbos que terminam com Y e antes dele vem vogal? Eu só coloco o E-D no final. Tá? Enjoy. Enjoy it. Stay. Stay it. Play. Play it. A forma negativa. Por que eu tô já focando na forma negativa? Porque essas transformações do verbo só acontecem na afirmativa. Tá? Na negativa, o que aparece? O auxiliar. E qual é o auxiliar? É o Did. Então, aparecendo o Did aí, então eu volto com o verbo à sua forma normal. Tá? Então, olha lá. Pra construção de frases negativas, o Did é empregado como verbo auxiliar. Ele que vai mostrar que a oração está no passado. O verbo principal não é conjugado no passado. Foi aquilo que eu acabei de falar. O verbo volta ao normal. Já que o auxiliar já está indicando que está no passado. Sua estrutura frasal é da seguinte forma. Sujeito. Did. Did. Not. Verbo principal. Complemento. Por exemplo, aqui. She did not like the English teacher. Ela não gostou da professora de inglês. Eu espero que não seja o caso de vocês. Aí, o que acontece? Posso juntar os dois? Pode. A forma contraída dele é o didn't. Tá? Então, olha só. I didn't study English last night. Eu não estudei inglês na noite passada. She didn't listen to music this morning. Ela não escutou música essa manhã. We didn't eat fried chicken last week. Nós não comemos frango frito semana passada. You didn't see the president last month. Você não viu o presidente mês passado. He didn't write a letter last year. Ele não escreveu uma carta no ano passado. Então, sujeito. Did not. Mais o verbo. Mais o objeto. E o adverbo mostrando quando essa ação aconteceu. A forma interrogativa. O que que acontece? Vai continuar usando o did. Só que o did vai pra onde? Lá pro início da frase. Tá? Então, olha lá. Da mesma maneira que acontece na forma negativa. O did é verbo auxiliar também na forma interrogativa. Tá? Então, ele fica did. Mais o sujeito. Mais o verbo principal. E o complemento. Por exemplo. Did she like the English teacher? Ela gostou da professora de inglês? E olha lá. Somente o verbo auxiliar did é conjugado no simple past. Não é necessário conjugar o verbo principal. Então, eu só vou ter essa conjugação do verbo na forma afirmativa. Ele só vai ter essa mutação genética, essa mudança toda na forma afirmativa. Negativa em interrogativa aparece auxiliar did. Então, ele já está mostrando que a frase está no passado. Eu não preciso colocar o verbo no passado também. Então, olha só como ele fica. Aqui eu coloquei no presente. Mostrando que o auxiliar é o do. Então, o passado did do, que a gente viu lá na lista de verbos irregulares, é did. Então, did I talk, did you talk, did he talk, did she talk, did he talk, did he talk, did we talk, did you talk, did he talk. Tá? Essa é a formação que vocês já viram anteriormente do Simple Past. Ok? Kisses. See you soon. Bye, bye. Bye.